Fala Pedro Canizzi, oi você que está acompanhando o Ita Esportes, é isso aí. Podemos ter novidades em relação a novas equipes na disputa do novo Basquete Brasil. É que o Fluminense e o Vitória estão aí querendo as vagas para disputar a temporada 2024-2025 do NBB. O tricolor das Laranjeiras e o rubro negro baiano agora tem até o dia 24 de julho para atender os pedidos da LNB. As historias técnicas foram feitas nos respectivos ginásios ao longo do último mês. Se os dois clubes atenderem as solicitações, a entrada no NBB será analisada pela comissão dos clubes. Ainda não se sabe se o Fluminense entraria com uma nova equipe ou compraria o espaço deixado pelo Cerrado Basquete de Brasília, que não deve participar do NBB por dificuldades financeiras. E caso o Vitória confirme sua vaga no novo Basquete Brasil, teremos três representantes do Nordeste na maior competição de basquete aqui do Brasil. O Vitória, caso entre, o Fortaleza, que já está confirmado, e é claro, o Basquete Unifacisa. Com essas informações, eu volto ao estúdio.